Você me disse que não adiantou Os meus bilhetinhos, as cartas de amor Se comer retato não tem nove horas Chega logo num pedaço e chama nas escoras Quarto de pregada também é assim A galera se evita do início ao fim Quarto de pregada também é assim Do solinho de bazim, todo mundo vai assim Quebra, 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 vai Vem logo duas arroçadas pra ficar molhada E três tapinhas na bundinha pra tirar a calzinha Depois que o couro comeu, liga na cozinha Vem logo duas arrochadas pra ficar molhada E três tapinhas na bundinha pra tirar a calzinha Depois que o couro comeu, liga na cozinha Todo solinho E vem cegando a povo queira Que o sistema é bruto Eu sou o culezinho e sou prostituto Essa pegada é pra ficar maluco Venha quebrando como queira Que o sistema é bruto Eu sou o culezinho e sou prostituto Essa bolada na capa é pra ficar maluco Tira, tira, tira Vem logo duas arrochadas pra ficar molhada Outra estapinha na bundinha pra tirar a calzinha Depois que o couro comeu, liga na cozinha Vem Venha quebrando como queira Que o sistema é bruto Eu sou o culezinho e sou prostituto Essa bolada na capa é pra ficar maluco Venha quebrando como queira Que o sistema é bruto Eu sou o culezinho e sou prostituto Essa bolada na capa é pra ficar maluco Quarto de pegada é viva Vem gostou, grita aí